Hoje a gente tem muito conteúdo, a gente vai trabalhar com um brigadeiro de avelã, que na verdade é um brigadeiro tipo ferreiro, bem gostoso, e também vamos trabalhar com um bolo de cenoura. Eu vou pegar esse bolo e eu vou rechear o brigadeiro. Vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar, sempre trazendo ideias novas pra vocês, né? E a gente vai começar com o bolo de cenoura. Eu só vou dar uns minutinhos pro pessoal chegar. Enquanto o pessoal tá chegando, se você tá no Instagram, manda coração, só assim o Instagram avisa as pessoas que a live tá rolando. Eu recebo muito direct, puxa vida, cheguei atrasada porque não apareceu que você tava ao vivo. E é por causa disso. Tem que mandar bastante coração, assim o Instagram distribui a live, inclusive pra quem já me segue. Da mesma forma, se você tá no YouTube, aperta o botão curtir. É isso que vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo tem algum valor. E pra mim é muito importante saber que vocês estão acompanhando o conteúdo aí, tá? Eu vou começar quebrando os ovos, né? Porque quebrar ovo é uma coisa que tudo bem, acho que todo mundo sabe. Então só enquanto o pessoal tá chegando aí, vou começando a quebrar esses ovos porque eu vou pôr esse bolo pra assar, tá bom? Enquanto o bolo assa, a gente prepara o brigadeiro, a finalização do doce, até o final da live o bolo tá pronto, ok? São três ovos que a gente vai usar nessa receita, tá? Já vou passar pra vocês a receita, mas eu só tô adiantando aqui pra gente conversandinho enquanto isso. E pra mim, o meu bolo de cenoura, ele é uma receita que a gente faz, nossa, da vida inteira lá em casa. Tipo, sempre foi essa receita, sempre a gente, claro, ajustou uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas sempre foi essa receita. É uma receita muito saborosa, onde é que eu pus meu pano? Tá aqui. É uma receita muito saborosa, é um bolo de cenoura, não é tão diferente dos bolos de cenoura que você costuma ver por aí, mas ele tem uma coisa que eu não costumo ver por aí. E olha que eu olho bastante bolo de cenoura, sempre que eu vejo que alguma confeiteira posta, eu vou lá e dou uma espiadinha na receita pra ver se é igual a minha, né? Porque depois eu falo, puxa, copiou a receita. E é uma receita que a gente já faz mesmo desde que sempre, assim, né? E aí, às vezes, eu dou uma espiadinha e nunca eu vi ninguém ensinar desse jeito. Eu trabalho com a cenoura cozida, tá? Então eu pego três cenouras médias, dou aquela raspadinha, assim, com aquele raspador de legumes, né? Ou com a faca, hoje eu fiz até com a faca mesmo. E ponho pra cozinhar. Ponho ela pra cozinhar até que ela esteja macia, tá? Ela tem que tá, ó, tá cortando fácil, tá vendo? Até que ela esteja macia. Cenoura média mesmo, tá? Vê, e como que eu sei que cenoura é média? Eu não sei se você tem esse tipo de pergunta, mas eu tenho que falar. Quando eu era criança, adolescente, enfim, né? Que a minha mãe ia ensinar uma receita. É receita de mãe isso daqui, tá, gente? Isso daqui é receita de mãe mesmo. E a minha mãe ia me ensinar alguma receita. E aí ela falava assim, filha, vai lá pra mim, compra no mercado, né? Três cenouras médias. E eu falava, mãe, mas como que é uma cenoura média? Aí ela falava assim, ué? Pergunta pra cenoura. Se ela falar que ela é média, ela é média. Mais ou menos isso. Não, aí você vai olhar. Não é nem grandona, nem muito pequenininha a cenoura média, tá? É de olhômetro mesmo. Pode fazer uma receita, pesar, medir e usar sempre a mesma quantidade de gramas? Pode, claro. Você vai ter sempre um bolo bem certinho. Mas, sinceramente, pegando cenoura média, eu nunca tive problema. Essa receita sempre ficou fofinha, deliciosa, amarelinha. Então, enfim, né? Você pode fazer se quiser, mas eu vou com base na cenoura média mesmo, tá? Diga, mãe. Não fica com gosto de óleo? Não fica. Pode ficar tranquilo, tá? A gente tá colocando aqui, então, nessa receita. Dá pra ler daí de trás? Que eu vou ficar aqui, não vou ficar puxando. Não dá? Não consegue mesmo. Tá. Já vou falar pra vocês. Ah, bom. Transparente eu não sou. Já coloco pra frente, gente. Deixa eu colocar isso aqui no forno. Daí eu ponho pra frente pra vocês poderem copiar. Mas eu vou falar, se alguém já quiser anotar, tá bom? Aqui a gente tá trabalhando com três cenouras médias. A gente tá trabalhando com três ovos, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de trigo, uma colher de sopa de fermento, uma xícara de chá de óleo, tá? Essa é a receita. E uma pitada de sal, se você quiser. É opcional, tá bom? Coloco tudo no liquidificador, menos o trigo, tá? E o trigo vai tá com o fermento e com o sal. Então você não precisa... Pode deixar tudo junto no mesmo pote, tá? Você vai pegar tudo menos o trigo e vai colocar no liquidificador. Pode colocar tudo com o trigo? Até poderia, mas assim, você tem que ter um liquidificador bem grande. No meu aqui já não cabe. Tá? Então eu ponho separado. Não tem problema nenhum, tá? E aí agora a gente coloca tudo isso daqui pra bater. Eu coloco o açúcar também junto e vou batendo e mexendo com uma espátula, assim, cuidando pra que ele misture tudo, tá? Dica mais. Muita gente perguntando qual que é a diferença entre fazer com cenoura crua e cenoura cozida. Eu acho que o bolo fica mais gostoso. Eu já comi várias vezes cenoura crua, mas eu acho que ele fica mais fofinho, mais molhadinho. Gente, é um bolo de cenoura muito bom. Muito bom mesmo. Lá em casa a gente sempre faz pra comer, quando tá com vontade de comer um bolinho, né? A Marjorie, desde criança, a gente sempre comeu lá em casa. A Marjorie aqui é a prova. E até hoje a minha mãe faz. E hoje o Igor ama. Então, assim, é bolo de casa mesmo, tá? Aqueles bolos caseirinhos mesmo. Ah, eu coloquei tudo aqui, mas eu tenho que puxar o liquidificador pra cá. Pra vocês poderem ver. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Tá bom aqui pro pessoal do Instagram ver, Mar? Beleza. Vou pegar uma espátula aqui. Então, eu vou batendo ele aqui. Eu venho com uma espátula pra dar uma ajudinha, né? Pra ir misturando aqui. Então, eu venho só abrindo o ar pra ficar poder descer. Se você gosta que tenha pedacinhos de cenoura no meio, você pode, sem problema nenhum, bater menos, tá? Aí você pode bater um pouquinho menos. Pode ser por a cenoura por último. Você bate tudo, coloca a cenoura, dá uma batidinha e tá bom. Eu já prefiro que a cenoura esteja bem sumida dentro do bolo. Então, pode bater bem. Não tem problema. Misturou tudo, tá pronto, tá? Beleza. Agora sim, com o óleo, né? Eu vou pegar um pote grande aqui. O pessoal tá perguntando qual que é o tamanho da xícara. Xícara medida de cozinha. Todo confeiteiro tem uma xícara medida, né? Ou xícara de mãe. Como é uma receita caseira, a minha vida inteira vai ficar com xícara de mãe. Mas aqui eu usei xícara medida. Ó, vou colocar aqui então o trigo, tá? Já tá misturadinho o trigo com o sal. Que é uma pitadinha de sal, tá? É opcional também. Se você não quiser, tá tudo bem. É só pra dar uma quebrada mesmo no doce, né? E o fermento, tá? Coloco os dois. E dou uma mexidinha com o fuê. Pra garantir que ele fique bem misturadinho o fermento em toda a massa. Bem importante, tá? E aí agora eu vou acrescentar essa mistura aqui de cenoura, açúcar, né? Pra fazer essa massa aqui toda misturada. Em seguida eu já vou pôr na forma. Eu posso colocar um papel manteiga no fundo. Eu posso untar com margarina. Com papel toalha e margarina. Ou eu posso usar um desmoldante. Eu vou usar um desmoldante, tá? Mas você pode usar o que você quiser aqui. Nesse tipo de bolo aqui, tranquilo, tá? Beleza. Tá passada? Vai colocar então... Aqui. Essa misturinha no trigo. Aí você pode ir colocando e mexendinho. Isso. Pode bater com o fuê, com uma espátula. Bater, né? Misturar bem, né? Aqui pra garantir que saia tudo. Beleza. A gente vai agregar bem. Quando tiver tudo agregado, põe pra assar. E é isso. Seja feliz. Vai assar a 180 graus, mais ou menos meia hora. Aí você vai olhando. A hora que tiver bem sequinho e começando a ficar douradinho, bonitinho. Aí você pode tirar. Gente, receita de casa, tá? Que é o tipo de coisa mais prática mesmo. E como eu falei, eu não sou professora de bolo, tá? Eu faço bolo muito bem feito. Mas esse bolo aqui eu tô usando pra recheio de um docinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer em duas formas. Cada uma de qual tamanho. Uma vai lá pra casa pra eu comer. A outra eu vou cortar aqui pra usar pro docinho. Que sobrar eu vou levar lá pra casa pra eu comer. Né? Porque comer é bom. Já hoje a gente já levou pra casa uma fornada. Porque eu assei de manhã. Deixei um pequenininho aqui pra aula. E o outro já foi. Gente, isso daqui é muito gostoso. Então aqui tá misturadinho. E já vai pro forno. Aqui eu não tô preocupada se a altura tá boa. Nada disso. Porque eu só vou fazer isso pra usar no recheio do meu brigadeiro. Tá? Então aí... Pra você fazer com o objetivo de vender. Daí você tem que fazer alguns outros testes de tamanho. De tudo. De rendimento, né? Beleza. Pra vender ele sequinho, assim. Só com uma coberturinha de chocolate. Fica muito bom. Muito bom mesmo. Bom. Até que tranquilo. Até que mais alguma dúvida do bolo de cenoura. Porque eu vou colocar ele no forno. Agora. Gente, como eu falei. Qualquer forma. É porque é pra rechear brigadeiro. Eu não tô fazendo tamanho de bolo pra montar andares. Daí você tem que fazer teste se for pra isso, tá? Ó. Já tá em 180 graus. Vou colocar aqui. Agora são 5 e 17. Mais ou menos 5 e 45. Mais ou menos. Ele deve ficar pronto. Eu vou deixar ele assando. Marjun, só me ajuda um pouquinho pra tirar essa bagunça daqui. Senão eu acabo ficando sem espaço. Esse aqui lá na pia. E esse também. Beleza. Agora eu vou fazer com vocês o brigadeiro de avelã. Que é o que vai em volta aí do nosso bolo, tá? Pro brigadeiro de avelã... Ah, deixa eu primeiro fazer o seguinte. Olha, o print da receita. Faz um print aí que eu vou virar pra página do brigadeiro de avelã. Desativa o pessoal poder tirar o print. E aí, já aproveita, já me marca. Já manda um aviãozinho pra amigo. Pra avisar que tá rolando uma live, tá bom? Pessoal tá chegando, Marta? Tem quantas pessoas? 200 no Instagram. Maravilha. Show. Tiraram o print? Vou virar a página, tá? Depois eu volto pra se alguém perdeu. Tá aqui, ó. Brigadeiro de avelã, tá? Já tira o print do brigadeiro de avelã também. Já aproveita que você tá aí fazendo print. Já vamos resolver essa questão do print. Beleza? Brigadeiro de avelã. A gente vai trabalhar com 200 gramas de leite condensado. 100 gramas de creme de leite. Já tá aqui, ó. Leite condensado caiu uma gota de cenoura. Por isso tá aquele laranja ali. Mas não vai ter problema. O creme de leite tá aqui. 100 gramas. Eu deixei embaladinho pra ele não criar uma película. 40 gramas de chocolate branco nobre picado. E 50 gramas de pasta de avelã, Nutella. Enfim. Eu tô usando essa pasta de avelã aqui. Que não é Nutella. Mas é muito boa. Eu provei ela, assim. Achei ela bem, bem parecida com Nutella. Que é essa cremozela. Ela é um creme de avelã e chocolate. Assim como a Nutella também é, né? Essa daqui é da Única. Eles me mandaram também, junto com alguns outros saborizantes maravilhosos. A Única, U-N-I-K-A, tá? Eles vendem pelo Instagram. Você pode pedir. Se for de Curitiba, é bem fácil de comprar. Se você não for de Curitiba, tem que só mandar e ver com eles aonde você encontra na tua cidade. Eles são uma marca de sorvete. Que tá cada vez mais entrando na parte de confeitaria. Eles têm uma fábrica, que é uma marca deles também. Chama Adult Maestro. Eles estão cada dia lançando alguns sabores novos para a confeitaria. Mas é da marca Única, tá? Achei uma delícia. Tô usando ela pra fazer esse recheio, ok? Vou colocar tudo na panela. Cadê minha panela? Tá aqui. Com a minha espátula. Já tá aqui. Já deixo pertinho de mim o meu pratinho com um plastiquinho. Pra poder colocar o brigadeiro assim que a receita estiver pronta. E partiu receita. A gente vai colocar. Pode desativar. Vou colocar aqui o leite condensado. Aqui a gente tem então 200 gramas de leite condensado. 100 gramas de creme de leite. Esse daqui é o creme de leite da Vigor, da Leco. Que é o creme de leite 30% gordura deles. Que é um creme culinário, na verdade. Que eles me mandaram pra testar. E eu tô usando todo ao longo aí da imersão. Pra mostrar pra vocês que dá certo. Vou colocar Nutella só um pouquinho dela, tá? Só pra dar uma corzinha. Eu vou colocar o restante dela mais próximo do final da receita. E o chocolate, tá? Que nem tá tão picado assim. Mas com o calorzinho aqui ele já vai derreter. Vou colocar aqui na potência média. Quando começar a derreter tudo. Começar a ferver. Aí eu acrescento a Nutella e termino de apurar, tá? Eu tô te mandando de Nutella, mas não é Nutella. É cremozela de avelã da única. Que é isso que eu tô usando hoje. Então a gente vai variando. Essa cremozela aqui, ela é boa assim pra misturar em massa. Em vez de usar Nutella, né? Ela dá um sabor tão bom quanto. Eu achei bem próximo, de verdade, no gosto. Achei bem saborosa. Só que ela não dá bico, tá? Até perguntei pro rapaz se dava bico. Ele falou, ah, é pra fazer bico em cima do leitininho. Não é, ela não é tão boa. Diz que tem um outro produto deles, que é um recheio de avelã. Que aí dá bico. Então aí tem que ver se eles não me mandaram. Ou mandaram e eu não vi ainda. Tá? De qualquer forma, vamos lá. A gente vai apurar como um brigadeiro normal até dar ponto. Conforme ele descolar da panela, aí ele tá bom. Sempre assim pra ver brigadeiro, tá? Descolou da panela, tá bom. Outro segredinho do brigadeiro é o seguinte também. Quando você levanta ele assim, ó. Tá vendo que ele escorre um fio? Né? Se ele escorrer em fio, é porque ele não tá bom. Quando ele escorre em pelotas, ploc, ploc, ploc. Aí é porque ele também tá bom. É mais uma forma de você poder avaliar se o teu brigadeiro chegou no ponto que você precisa, tá? Eu não faço brigadeiro por temperatura, com termômetro. Dizem que dá, enfim. Mas eu não faço. Eu faço sempre de olhômetro. Como eu digo pra vocês, o meu tipo de confeitaria é uma confeitaria bem prática do dia a dia mesmo, tá? Aqui já começou a esquentar bem, já abaixo o fogo pra não queimar e vou agora mexendo bem ele até todo o chocolate que tá lindo dissolver, ele começar a apurar a receita. Tá prontinho o meu brigadeiro. Eu vou colocar ele aqui pra esfriar. Eu sempre coloco num plastiquinho, tá, gente? Porque o plastiquinho, ele vai permitir que meu brigadeiro fique fácil de tirar depois, na hora que eu for enrolar. Deixa eu pôr pra cá esse aqui. A panela, se eu pôr ali, é perigoso. Queimado, deixa eu pôr aqui a panela. Vamos ver como é que tá nosso bolo, tá crescendo, olha que lindo, tá ficando ótimo. Enquanto o bolo cresce, deixa eu só arrumar minha bagunça aqui. Aqui tá o brigadeiro que eu fiz hoje de manhã, que já tá frio, tá? Deixei na geladeira até agora há pouco, até uns 40 minutos atrás, mais ou menos, eu tirei da geladeira. E o meu bolo de cenoura, tá? Deixa eu cortar ele pra você ver ele por dentro. Coloca pra cá, pra eu ficar no Instagram, eu preciso ali dar o bolo. Só preciso achar minha faca. Cortei a cenoura com a minha faca. Só deixa esfriar aqui um pouco, eu já puxo pra cá pra vocês verem. Deixa eu só cortar aqui. Olha que bolo fofíssimo. Ó. Fofíssimo, né gente? Eu amo. A Marjo já tá até salivando ali atrás, deixa eu passar pra ela um pouco. É bom mesmo. Muito bom. Hum. Esse aqui se faz hoje, né gente? Não tem desculpa. Marjo, você me pega a nossa tampinha daqui, por favor. Então eu pego um tapetinho de silicone, né? Eu vou cortar aqui alguns quadradinhos do nosso bolo, porque é ele que eu vou usar pra rechear o meu docinho, tá? Eu vou cortar em quadradinhos, tá? Porque é esse que vai ser o recheio do meu docinho. Então já vou deixar vários aqui separadinho pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Vou fazer dez docinhos, tá? Beleza. O bolo tá ficando lindo. Temos mais ou menos uns dez minutos de forno. De forno. Mais dez minutos de forno. Já tem vinte que tá ali. Bom, tá aqui meu brigadeiro que tá prontinho, tá? Sempre que eu vou fazer um brigadeiro, eu já deixo tudo que eu preciso à minha mão. Então eu vou usar o granulado. Vou usar uma balança. Que eu ainda não comprei uma nova, mas eu prometo que isso vai acontecer em breve. Talvez, mas já seria bom pegar uma da cozinha mesmo. Porque eu comprei uma vermelha pra ficar bonita no meu estúdio, mas ela não funciona direito. Aí agora a gente tem que usar a feia da cozinha que funciona direito, né? Simples assim. Por isso que eu digo, quando você vai gastar as coisas na sua cozinha, você não precisa comprar o que é bonito. Você precisa comprar o que é bom. O que funciona. Eu vou pesar meu brigadeiro. Ele não pode ser tão pequenininho, porque o meu quadradinho de cenoura não tá tão pequenininho. Eu vou pesar ele com 15 gramas. Eu vou abrir, vou rechear, vou fechar e vou passar no granulado. Eu já deixo tudo preparado pra que eu possa trabalhar. Sempre eu peso todos os meus brigadeiros antes de começar qualquer coisa, tá? Antes de fazer bolinhas, antes de qualquer coisa. Não gosto, quem é novo aí, quem já me acompanha sabe que eu falo isso sempre, mas eu sempre preciso repetir. Eu não gosto daquela técnica de enfia a mão na água, enrola um brigadeiro, dois, três, ali dez, tá tudo melado. Daí você tem que lavar a mão, daí você volta, enfia a mão na água. Não gosto, tá? Porque eu acho que isso é contraprodutivo. Pra você fazer 10, 20 brigadeiros, até rola. Então, em casa, às vezes, puxa, não tem luva. Mas se você quer trabalhar com produtividade, se você quer vender 500, 800 brigadeiros, não dá pra você escapar da luva. Tua vida vai ser outra. Então, você usa luva de vinil, tá? Eu uso dessas luvas aqui da Tauge, pode ser da marca que você quiser. Sem pó, tá? Porque o pó é tóxico, então você tem a opção de comprar com pó e a opção de comprar sem pó. Se a tua mão for muito quente, estiver suada e não estiver entrando direito na luva, pode passar um amido de milho na sua mão. Criar o pó, né? Você acaba criando o pó. E depois que você põe a luva, se você tiver mil brigadeiros pra fazer, você consegue fazer mil brigadeiros. Tá? Com a mesma luva, desde que você não fique parando e mexendo em outras coisas, né? Eu unto a minha luva com mais ou menos um grão de arroz de gordura vegetal, tá? Gordura vegetal que eu compro no supermercado, tá? Passo na mão, ela fica brilhosinha, mas não fica gordurenta. É mais ou menos um grão de arroz mesmo. Não vai passar um grão de feijão, você não vai nem conseguir pegar o brigadeiro. Vai escorregar da tua mão o brigadeiro a hora que você pegar. E aí você vai pegar o brigadeiro, vai pesando na balança, tá? Então vou pesar aqui ele com 15 gramas. Eu acho que 15 tá bom. Deixa eu fazer um testezinho aqui, ó. Com 15 gramas ele vai ficar desse tamanho, eu já consigo enrolar. É, vou fazer com 16 por segurança, tá? Que daí ele tem um tamanho legal. Vou fazer com 16 gramas, então, todos os brigadeiros. Eu fiz 10 ali, então já deixo todos separadinhos aqui. Sempre pesa tudo, depois enrola tudo. Tem que seguir esse padrão, porque esse padrão vai fazer o teu rendimento na produtividade aumentar muito, tá? Ai, que lindo que tá esse bolo. Tá lindo mesmo. Tá quase bom de tirar. Bem, daqui a pouquinho eu já vou tirar. Aí eu vou, acho que dá tempo de fazer esses 10 aqui, daí eu já tiro. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos lá. Brigadeiro. Fica bem saboroso. Por que que eu usei chocolate branco e não preto, tá? Essa é uma pergunta que às vezes o pessoal me faz. Eu acho que o preto, ele mascara o sabor das coisas. E como já tem chocolate preto na pasta de avelã, ele acaba às vezes ficando sumido no nosso paladar, né? Então, pra que ele fique, que ele apareça bem, eu acho branco melhor. Mas se você quiser fazer com o preto, tá tudo bem. Aí você vai criar, tá? Do jeito que você achar mais gostoso. 4, 5, 10. Aqui. Agora sim, eu faço bolinhas na minha mão. Ó, minha mão ficou até gordurosinha demais, porque esse brigadeiro aqui, ele tem gordura do avelã, né? Se tua mão começar a ficar deslizante e o brigadeiro não fizer bolinha porque a mão tá meio lisa, pode tirar um pouquinho do excesso com papel toalha, tá? Porque o próprio brigadeiro tem bastante gordura do avelã, né? Aí eu faço uma bolinha, abro tipo a chato mesmo assim, tá? Abro ela na minha mão, coloco o bolinho no meio e fecho. O mais delicado é fechar, então eu fecho tipo um pastelzinho assim, pra garantir que o bolinho vai ficar lá dentro. Ó. Tá? Até poderia vender pastelzinho de bolo, mas não vou. Aí eu fecho aqui, já fechei, enrolo com delicadeza pra não estourar, porque o bolo tá bem fofinho lá dentro, né? E passo no granulado. Tá? Fica um brigadeiro bem legal. Vou fazer todos eles, deixa eu só ver como é que tá nosso bolo ali pra não passar demais do ponto aqui. Não, ainda tá pra esperar fazer todos os 10. Ó, bolinha, abro, bolo no meio, fecho o pastelzinho e enrolo. Eu acho que nosso bolo tá pronto falando em bolo. Deixa eu tirar ele dali, deixa eu ver como é que ele tá. Antes de tirar, daí a gente já... Depois pesa o brigadeiro? Peso. A gente tinha feito com 16 gramas a massa, né? Eu já peço já. Aqui, ó. Ficou com 25 gramas por causa do bolo, tá? Ficou com brigadeirão. Brigadeirão. Não, o pessoal falou que é um tipo um bolo de pote, só que não é pote, não. É um pote. Eu vou deixar mais... Não vai bolo. Três minutinhos aqui, tá? Antes de tirar. Não vai bolo. É um bolo que não é bolo. É um bolo que é gostoso junto e misturado. Ufa. Bolo de pote sem bolo. Tá bom. Legal. Deve ser algo bem regional mesmo, que eu não conheço. Nunca vi mesmo. Mas tá tudo bem, gente. Pode criar. Inventa o que vocês quiserem. Nosso pratinho branco, acho que será que tá lá na pia? Nosso pratinho bonitinho, de forte. Não tô encontrando ele aqui. Acho que tem dois e ele só... Minhas meninas devem ter lavado, levado lá pra sala. Talvez. Se não tiver aí. Gente. Inventem. Se sintam seguros na cozinha pra inventar. A partir do momento em que você deixa de fazer só o que você aprende em aula, né? Para criar a sua própria identidade. Imagine quem lá que na tua cidade quer fazer o copo da felicidade com isso. Talvez só você. É uma chance de você fazer... O que que tá sujo aqui? Não sei. Não sei. Não sei. Bolo que você mora na minha cara. Parabéns pra mim. Por arrumar óculos. É a chance de você fazer algo que vai ser destacado dos outros. O mesmo todo mundo faz. Então, eu sempre gosto de trazer pra vocês nas lives ideias aleatórias. Eu faço coisas com nada a ver. Tipo, aqui é uma receita que qualquer pessoa consegue fazer em casa. Bolo de cenoura com brigadeiro de avelã. De vez em quando eu vou trazer coisas diferentes. Por exemplo, aqui ó. Eu ganhei uma pasta de pera. Uma coisa que já não é uma coisa que todo mundo tem acesso. Mas eu também vou usar. Porque a gente traz ideias de todos os tipos. Pra você, com base na ideia, criar o que você acha que é legal. Isso é muito bom, né? Porque aí há realmente uma evolução do teu cardápio. E você começa a se desenvolver. Puxa, ver. E achei legal. Vou fazer então um brigadeiro branco recheado com bolo de chocolate. Show! É isso aí. Cria de acordo com o que você acha. Vou fazer um brigadeiro de cheesecake recheado com bolo red velvet. Tá ótimo. Invente. Se sinta seguro pra inventar. E não tenha vergonha. A pior das hipóteses, alguém vai comer e falar. Hum, né? Ficou tão bom assim. Pesar o brigadeiro veio? Oi? Pesar o brigadeiro? Eu já pesei, já falei. 25 gramas. Esqueceu? Não é verdade. Estava pensando no copo. Aqui já tá pronto o bolo também, tá? Ó. Vou tirar ele. Deixa eu desligar aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só puxar esse aqui. Um pouquinho, eu já volto a mostrar. Aham. Ó, que lindezinha. Cresceu super bem, né? Um bolo bonito, fofinho. E o outro eu vou pôr ali. Tá, você pega o bolo chacoalha, não tá nem um pouco mole, sinal que tá assado. Vou deixar ele ali, não. A Guilherme perguntou qual que é a marca da pasta de pera, que ela nunca achou. Linda, né? A pasta de pera. E, gente, ela é muito saborosa. Eu fiz um teste de brigadeiro já com ela, né? Um pouquinho antes da live, que eu ganhei ontem, abri hoje de manhã. E tem gosto de pera mesmo. É muito boa. Essa é da Aleagel, da Pregel. É parecido os nomes da Pregel. E ela chama Five Star Chef. Chef 5 estrelas. Pode mandar um direct Pregel Brasil? Eles te respondem aonde encontra na tua região. Eu nunca tinha visto. Eles me mandaram umas pastas bem diferentes. Me mandaram pera, pêssego, champanhe e rum. E a de champanhe é bem diferente, assim. Porque a gente, não sei vocês, mas eu sou acostumada com aquela champanhe da Calibu, né? É bem diferente da pasta da Calibu. Achei bem legal, tá? Assim, parece que é tipo como se você vai tomar o champanhe de uma marca e outro champanhe de outra. Né? Que os dois são uma delícia, mas são diferentes. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Ó, aqui está. Brigadeiro. Vou cortar um, daí se é cortado. Ah, que ridículo. Vai lá. Dá pra ver, gente? Dá. É? O que vocês acharam? Fala pra mim. Ele fica lindo. 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 Ele fica lindo.